A empresa de Famalicão, criada por três jovens engenheiros, melhora a produção do grupo Ikea. A ESE, Engenharia, Soluções e Inovação, a empresa de base tecnológica localizada em Esmeriz, foi visitada por Paulo Cunha no âmbito do programa Famalicão Meidine. A empresa foi criada por três colegas do curso de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho, com o designio de apoiar as empresas, tornando-as mais competitivas e rentáveis através de equipamentos de automação e robótica. Neste momento, a ESE trabalha na construção da melhor linha de produção de pintura automática do mundo, concebida para a fábrica do Ikea, em Passos de Ferreira, para pintura das cozinhas da marca. Ao fim de oito anos, a empresa já encontrou soluções de engenharia inovadoras e eficientes em empresas como a Ikea, o Grupo Amorim, a Vieira de Castro ou a Primor. Foi uma conquista sempre passo a passo, vamos assim dizer, nós como começamos, três pessoas, três engenheiros recém-licenciados, tivemos inicialmente que querer aprender, muita vontade de aprender, principalmente, cada projeto que nos envolvíamos, tentávamos investigar a fundo o que é que existia nessa área, que tipo de tecnologias existiam no mercado. Fizemos também muitas visitas a feiras da área, também falámos com muitos profissionais especialistas em cada área e foi esse percurso que nos permitiu ir crescendo a nível de know-how e depois o facto também de nós estarmos sempre presentes em muitas áreas distintas, ou seja, não quisemos apostar só num setor da indústria. Assim, além de soluções para a indústria, a ESE aposta também noutros setores, como a arquitetura, o design e a segurança. Aqui são soluções à medida para clientes particulares, um segmento que a empresa quer agora desenvolver. É uma área muito interessante e que vemos muito potencial, mas mais especificamente no mercado de luxo, em que teremos sempre que olhar muito para o mercado exterior, o mercado russo, o mercado árabe, o mercado chinês, e aqui na Europa, aquela zona de Mónaco, por exemplo, é uma zona onde se faz muito esse tipo de soluções. E estamos a identificar ainda os potenciais núcleos onde existe mais investimento neste tipo de soluções. E pretendemos também fazer feiras, como já fizemos no tal espelho, fazer feiras para podermos mostrar os nossos produtos e o nosso potencial. Porque muitas vezes nós queremos também vender as pessoas saberem que nós podemos fabricar qualquer sonho. Vamos dizer assim. As pessoas e os arquitetos têm as ideias, nós materializamos. No final da visita, Paulo Cunha felicitou os três jovens engenheiros pelo arrojo em criarem o seu próprio emprego. Nós temos e tem muitas circunstâncias que as pessoas devem ser arrojadas, devem ser dinâmicas, devem ser proativas. E temos aqui três jovens proativos que puseram a sua capacidade social, a sua formação ao serviço da economia. E, como disse, optaram por uma solução diferente daquela que muitas vezes é seguida nos setores. E ao fim de oito anos tem uma empresa que já está enraizada, que está sólida, que está a ganhar o seu espaço e a sua cota de mercado. E que hoje é uma empresa vital para muitas outras empresas. Não é qualquer empresa que tenha este portfólio, desde muitos players locais, como a Primor e outras, mas também empresas de dimensão mundial, como o caso do Ikea, do grupo Amorim. São sinais que atestam a qualidade desta solução. Com um corpo de funcionários constituído por 15 engenheiros, a ESE fechou o ano de 2014 com uma faturação de 1,4 milhões de euros.